Bom dia, bom dia, chegamos ao último dia de viagem, estamos voltando de Poçadas para Guarapuava Vamos dar uma passadinha, vamos subir o tramo e depois casa A última pernada agora vai dar uns perto de 600 quilômetros Então quando é, nós saímos cedinho, saímos 6 horas, logo estamos em casa Valeu E aí temos uma dica muito boa para vocês A gente resolveu vir por Santiago de Lesteiro Em vez de vir ali por Santa Fé Então a gente veio de Mendoza, passamos por Santiago de Lesteiro Resistência, Poçadas, Eldorado A gente não subiu pela Ruta 14, vamos por Eldorado E valeu a pena né amor? Sim Por que valeu a pena? Porque não pegamos polícia Pegamos, mas não pararam Então a polícia é bem mais tranquila, não fomos parados nenhuma vez Sem contar as belíssimas imagens, paisagens né? Que vocês viram nos vídeos anteriores aí Então a gente ainda conseguimos fazer um roteiro bem bacana por essa região Que se a gente fosse por Santa Fé ia ser bem Ia ser só estrada sem muito, sem nada né? Tem um pause no vídeo aqui porque a gente acabou de passar por uma gendarmeria Aqui perto de Bernardo e Irigoi Estamos chegando já na fronteira aqui com Dionísio Entrar no Brasil E ele pediu o que a gente estava transportando E eu só falei que nós estávamos transportando a nossa casa E daí ele deu risada e deixou nós passar Bem tranquilo Então estamos chegando aqui muito feliz Tranquilo, uma viagem bem sossegada Alguns imprevistos, mas tudo Tudo nos conformes, bem fácil de arrumar Então Deus nos acompanhou nessa viagem aí E foi muito bacana Continuem nos acompanhando aí pra saber mais dicas De viagem, dicas de construção Da agora em diante a gente vai começar a dar dicas de montagem Fazer um passo a passo do nosso motorhome aí também A gente vai fazer um roteiro bem detalhado Com o mapa de cada etapa que a gente fez a viagem Do mapinha, de quilometragem, etc Vamos se organizar pra isso Então beleza, isso aí Até a próxima E agora nós vamos fazer uma imagem aí da fronteira E depois caça Valeu A Gabi tá meio cansada Porque hoje acordamos bem cedo Estamos com um pouco de sono Mas tudo é certo Até mais Estamos entrando no Brasil agora Depois de vinte e tantos dias Vinte e dois, acho Mas estamos meio perdidos ainda Voltamos nove mil quilômetros E não passamos por isso em nenhum momento De ficar quinze minutos atrás de um caminhão Às sessenta, setenta por hora Tripa, fazendo uma tripa pra trás Cheio de carro Cheio de caminhão Caminhão, 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 caminhão Só no Brasil que a gente vê isso Em todos os países não tem isso não É pouquíssimo caminhão Quando tem os caminhões rodam Razoavelmente rápido Tem faixa Sempre tem faixa dupla É duplicado Mas não tem tanto caminhão assim não O Brasil é bem mais tenso Eu acho que deve ter pouco acidente também Nos outros países Né amor? Sim Qual a sua opinião? Sim Foi uma coisa que chamou a atenção Quando nós entramos na BR No Brasil ali Em Dionísio A gente já soltou um nosso Quanto caminhão Estou aí A gente chegou a pensar assim Poxa vida Como que o Uruguai sobrevive Sem caminhão Como é que eles transportam as coisas Porque a gente rodou o Uruguai inteiro Eu acho que Nós contamos A gente não encontrou cinco caminhões No Uruguai inteiro Até Montevidéu No litoral No Montevidéu Também a gente viu pouquíssimo caminhão Viu alguns no porto só Então a gente se pergunta Como que eles produzem Como que eles entregam as coisas A gente não entendeu A gente não viu Carreta, caminhão Nada, nada, nada Ou se é o Brasil Que faz demais Produz demais Não sei Gente louca Que gente louca Oi, oi Mole Cadê? Oi, gente A Mole não Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Muito mais Não sei